Oi gente, então clima de festa julina, genuína, hashtag caipira, que não é muito caipira que a gente tá mais, né, caipira mais moderninha eu vim trazer um tipo de penteado que eu gosto, que eu faço muito no meu cabelo então eu já vou começar fazendo, tá? pra vocês usarem, tipo, ah, vou na festa julina, não quero fazer só um, sabe, só uma chiquinha e tal geralmente é feito chiquinha, vou trazer um vídeo só com inspiração pra vocês, que vai dar super certo geralmente a gente fazia assim, ou fazia aqui e tal, né, eu não gosto muito de mostrar a orelha porque, né, a orelha é um pedaço tenso, assim, da minha vida eu peguei essas fitinhas adesivas que eu vi, adesivas não, essas fitas de cetim, que ela é fininha e eu vi muito penteado legal com elas então eu vou cortar aqui, pronto e você pode colocar no meio da trança e fazer e fica show, mas eu não vou fazer isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, como eu sempre faço, meu negocinho aqui que eu sou viciada esse ano, o meu penteado favorito não é bem o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um dos vídeos de penteado de cabelo mas, assim, um dos meus favoritos é colocar assim pra trás e, tipo, eu usei muito, muito, assim meio jogadinho mesmo, o caipira, ele é, ele não é um penteado, tipo, muito certinho, tá então a gente vai, ó, só fazer um montinho aqui não precisa estar da mesma altura, da mesma... esse é o legal do caipira, sabe você não precisa colocar tudo do mesmo, do mesmo, assim parâmetro a gente vai colocar assim pra trás, ó deixar jogadinho assim mesmo, ó ele vai ficar, opa, aqui ele vai ficar assim, ó vai ficar meio jogadinho assim, tá e aqui a gente vai dividir vamos pegar mais dois desses elastiquinhos que eu amo, tá esses elásticos de silicone, não sei como você chama nessa cidade e aqui, onde que eu puxei pra trás eu vou fazer uma trança e eu vou fazendo no cabelo todo, tá esse penteado, ele é muito fácil ele é muito show quem quiser deixar, tipo, uma franjinha aqui fica legal também mas, tipo, caipira mais, tipo, chiquinha, sabe aquele modo meio... meio jogadinho a gente vai ver as tranças e aí, a gente vai dividir aqui não muito certo você pode pegar ele mais em cima que também fica legal o efeito da trancinha aqui, ó esse efeito de jogadinho que fica show e fazer assim ou você pode fazer mais embaixo como eu não gosto que apareça muito a minha orelha eu vou fazer aqui embaixo tá vou usar um amarrador azul marinho que eu peguei olha o efeito da trança aqui que lindo que fica esse efeito pra trás fica muito show e, ó ficou aqui deixamos mais jogadinho assim, mais aberto e vamos pra cá de novo de novo não vamos fazer essa mesma transição ó tenta puxar bem e pegar bem aqui, ó porque senão ele fica meio caidinho assim, sabe mas não faz mal como é caipira a gente não tem problema pronto amarramos pronto deixamos aqui foi aqui e aqui pode ser, ó aqui ficou mais alto mas não faz mal ficou pode até dar uma puxadinha assim, ó ó ou puxar uns fios vamos ver se vai dar certo puxar um fiozinho pronto, gente dei uma arrumada ali que era pra ficar mais assentadinho assim, ó mais bagunçado e ainda não ficou mais bagunçado mas era pra ficar ó soltei o fiozinho agora aqui que a gente vai dar o charmezinho como a minha blusa ela é xadrez com vermelho posso fazer várias ó várias amarrações eu posso vir fazendo amarrações assim, ó embaixo foice ó fica muito show, tá? essas amarrações assim ficam muito lindas e se você tiver lacinho sabe aquele lacinho de criança? fica muito maravilhoso ah, Samara não gostei dessa amarração não gostei mas eu gostei e você pode fazer um lacinho tradicional como você faria que eu vou fazer do outro lado pra vocês verem ó o laço ele não precisa estar amarradinho certinho porque ele é pra ficar assim jogado sabe, ó aí aqui a gente solta e aqui fica assim ó o efeito da trança e os lacinhos claro que você pode usar um amarrador ou passar a fita por cima do elástico aqui, ó que daí não vai aparecer tanto a cor mas o caipira você pode usar ou usar na cor então esse é o legal você pode pegar também e fazer aqui ó pegar aqui vou fazer aqui com fita de cetim mais grossa mais fina enfim combina com a blusa aí, ó ou descombina também que o caipira o festa caipira é descombinado e você pode fazer apenas um laço olha isso olha este lado que maravilhoso e aí qual o lado vocês mais gostaram ó esse fica mais soltinho mais caipirinha e esse você faz umas amarrações meio doidas assim, ó e aí qual o lado vocês mais gostaram me digam me digam me digam e aqui você pode fazer vários tipos de amarrações vários tipos você pode fazer uma trança e amarrar junto fica good vibes, tá e aí qual o que vocês gostaram mais eu particularmente eu amei esse lado, tá amei só que eu faria assim não sei porquê porque ficou mais solto sei lá mas gostei dos dois e ó pronta pra festa caipira só me chamar só me chamar que eu vou ó atrás fica assim meio jogado não mesmo e o efeito é a trança aqui, ó na realidade se você conseguir jogar segurar bem ele lá atrás a trança vai vir jogada aqui, ó e fica muito legal olha o efeito fica muito show de bola então esse foi o penteado eu vou trazer mais vídeos de inspiração de penteado se vocês gostarem então avaliem o vídeo e façam festa junina festa caipira festa genuína festa sem álcool festa com Jesus que dê tudo certo fica muito legal seja festa de aniversário seja o que for fica muito show tá bom? um beijo não se esqueça de se inscrever no canal que avalia é o vídeo e até o próximo vídeo tchau